e aí galera boa e aí camarada o alô galera de São Bento no Ceará aquele abraço e aí tem visão bonita aí ó pega a visão aí galera pega a visão pega a visão estamos aqui em cima de uma serra e aí a vida São Bento no Ceará e vamos aqui na manutenção da torrezinha da internet e aí pega a visão pega a visão a varela aqui para sair lá e derramar ele batendo aqui o painelzinho solar estestado para negra é isso aí o alô Vila São Bento galera boa de Vila São Bento aquele abraço Vila São Bento no Ceará e tamo aqui na manutenção da torre da internet aqui na serra de São Bento no Ceará pega a visão galera pega a visão sete São Bento no Ceará pega a visão é isso aí galera tamo aqui na vila na serra do São Bento no Ceará manda um abraço aí para a galera de São Bento no Ceará se inscreve no canal aí para ajudar o casal raiz do sertão tamo junto e misturado olha que bora olha que bora olha lá para descer galera vila são Bento no Ceará vila são Bento no Ceará vila são Bento alô Vila São Bento é isso aí galera é isso aí galera se inscreve no canal deixa seu like e seus comentários tamo junto e aí negada do raiz e do sertão meu amigo Corneira meu amigo Dedé vamos cuidar né vamos cuidar né já ta chegando a hora de nós pegar o rango e é isso aí um abraço a todos tamo junto valeu fui